Eu conheci a Novo Tempo desde que era pequeno, né? Minha mãe costumava ouvir muito a Novo Tempo. E aí eu lembro da Darlay, ouvindo a voz da Darlay, ouvindo o programa constantemente, diariamente. Porém, infelizmente, durante um tempo a rádio saiu do ar, a gente ficou sem a Novo Tempo aqui em Maceió. Depois retornou, retornou com o canal de TV. Eu soube por causa de alguns amigos e aí eles me informaram que havia um novo canal da Novo Tempo aqui em Maceió, um sinal que foi estabelecido. E eu fui buscar, acompanhar, conseguir manter sinal, buscar muita coisa que eu gostava muito de ouvir, as músicas da Novo Tempo. E aí fiquei por dentro da programação. Depois de um tempo, aí sim, eu fui morar num outro lugar e nesse outro lugar já tinha o sinal da Novo Tempo. A gente conseguia acompanhar a programação um pouco melhor. E aí a gente seguia acompanhando com o dinamismo de todo dia e com a esperança que a Novo Tempo transmite. Acompanhando a programação da Novo Tempo, a gente tomou ciência do programa A Júlia da Esperança. E eu vi como uma possibilidade de poder contribuir um pouco. Porque aquela carência que eu tive da ausência da Novo Tempo, eu não queria que outras pessoas ficassem sem. E aí pôde compartilhar, poder contribuir com essa missão tão bela que a Novo Tempo tem, de poder comunicar o Evangelho, de transmitir a outras pessoas. Eu gostaria que outras pessoas experimentassem o que eu havia experimentado, né? Porque eu gostava muito da programação, era um assíduo em relação à programação da Novo Tempo. Então eu sempre busquei e eu vi no Anjo da Esperança uma possibilidade de poder contribuir. Contribuir, contribuir para que outras pessoas pudessem ter alcance, para que o Evangelho fosse divulgado. Como a gente não pode ir, então a gente pode enviar e a gente pode contribuir. Eu vi no Anjo da Esperança, na verdade eu costumo dizer que eu não me considero um anjo. Eu considero a Novo Tempo um anjo na minha vida. Porque na verdade o que eu faço é muito pouco diante do que eu recebo, diante do que é compartilhado na minha vida pela Novo Tempo. Eu acho que eu sou muito mais abençoado do que eu posso abençoar. Poder contribuir, poder perceber o alcance que a Novo Tempo tem. E alcançar pessoas que eu jamais conseguiria. Ir ao presídio, ir na aldeia, encontrar o indígena. E aí, nesse lugar bem longe, mas a Novo Tempo alcança. E saber que eu posso contribuir um pouquinho. A minha participação é mínima, mas poder perceber um pouquinho da minha participação diante dessa imensidão que é a Novo Tempo. Os cursos que são muito importantes. Eu várias vezes fui abençoado por cursos. Em relação a conhecer mais da Bíblia, buscar mais, aprender da Palavra do Senhor. Eu acho que não há o que descrever. Para mim é indescritível poder falar dessa experiência, poder contribuir e ao mesmo tempo continuar sendo abençoado. Porque à medida que eu me vejo como um anjo da esperança, eu também me vejo abençoado por outros anjos. Porque a Novo Tempo chegou na minha vida e eu posso proporcionar com que ela também chegue na vida de outras pessoas. Agradeço muito por isso.